Eu te peguei, bruxa. Nina quer provar que o sequestro de Carminha não passa de uma grande armação. Você descobriu o lugar do cativeiro? Minha filha, mas como? Seguindo, Max. Eu tenho que dar um jeito de tufão descobrir tudo o que está acontecendo. Hoje. Estão suspeitando de você lá. Estão achando que você pode ser suspeita do sequestro da Carminha. E eu? Avenida Brasil.